Música Kixeramobim celebrou na noite deste domingo, 8 de setembro, o centenário de Antônio Barbosa de Lenos, popularmente conhecido como Antônio da Mariágda, servidor público, homem de fé e precursor da cultura do boi de reisado, com gadas e pastoriz em Kixeramobim. O evento que o homenageou aconteceu na Praça da Matriz, em frente ao Salão Paroquial, espaço muito utilizado por ele quando ajudava na condução das festividades da Paróquia de Santo Antônio. A noite contou com apresentações artísticas diversas, além da apresentação do boi de reisado do mestre Vandinho, filho do mestre Piauí, que após a morte do pai, continua o ofício familiar iniciado por Antônio da Mariágda. O centenário de Antônio ganhará destaque em breve no programa Contando o Sertão da Sertão TV, uma oportunidade para você conhecer de perto essa fantástica história de amor e dedicação a Kixeramobim e a sua cultura local. Um momento de fundamental importância, acordar, elevar, elevar as pessoas que fizeram essa tradição, que antes do pai tinha o Antônio da Mariágda, né? E o pessoal está de parabéns por recordar esse momento que a gente também está dando continuidade após a partida do pai. É uma, digamos, uma obrigação da gente, uma obrigação da gente, que era o que ele queria que a gente continuasse, né? Mas a gente não pode esquecer quem começou, que foi lá de Antônio da Mariágda, depois que veio o pai, e agora a gente está dando continuidade.